Tudo bem, pessoal? Vim trazer uma dica para vocês sobre higienização de pets. Agora, nesse período que está bem complicado de sair levando o teu cão ou o teu gato na pet shop, isso é uma solução que é bem simples de fazer, super em conta, que tem um litro de água, a gente tem aqui o bicarbonato, que é fácil de comprar no mercado ou farmácia, que eu botei aqui nesse vidrinho, e o vinagre. Então, tu vai precisar de um baldinho, peguei um balde aqui, coloca esse litro de água, essa é a sequência, tá bom? Porque o bicarbonato ele acaba, vai ser decente, né? Coloquei um litro de água no balde, vou encher esse copo com meio copo de vinagre. Água, vinagre, e uma colher de bicarbonato, olha só que fácil. Uma colher de sopa aqui de bicarbonato. Misturei, olha já. Super decente, né? Interessante. Então, o que acontece? O vinagre a gente sabe que é um inseto, né? O bicarbonato aí também, antibatérias, inseto, que ele limpa. E tu vai poder utilizar isso no teu pet. Seguramente, não tem problema nenhum, nenhum desses componentes aqui vai fazer mal. Pega uma toalhinha macia, eu escolhi essa aqui, que é tipo de fraldinha. Pega a toalhinha, vai umedecer. Se quiser fazer com uma aguinha, fazendo a hora, assim, com uma aguinha do chuveiro, né? Mais uma arminha, pode fazer. E tu vai passar bem o teu animalzinho. Passa bem, 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 bem. Esfrega no pelinho. Se tiver com a barbinha aqui, ó, que eles comem, né? Muito suja, pode colocar assim no vidrinho de spray também, pra passar na patinha. Então, coloca a solução aqui, borrifa, deixa mais enxertadinho um pouco, né? E limpa. O que que acontece? Essa solução aqui, ela é também útil pra aqueles cães que estão, assim, adoentados, não podem tomar banho. A gente sabe que o banho também, ele acaba baixando a imunidade. Ou se, de repente, tu não tem condições, a gente tá toda semana numa pet shop, dando banho. Isso é bem prático. E pra aquelas pessoas que não conseguem tá se dobrando em chover e até pras pessoas mais idosas que precisam higienizar os seus animais, essa é uma dica bem útil e uma fórmula super segura. Pode também essa fórmula aqui ser utilizada em calçados, sofás, outros objetos que não estejam com mau cheiro ou precisam ser higienizados, tá bom? Mas é bem segura pra ter um animalzinho. Pode ficar tranquilo e fazer a higienização aí, tá? Então, essa era a dica que eu queria te dar por hoje. Vou fazer mais um vídeo a respeito de como fazer o banho a seco com produtos de pet shop mesmo, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijo!